Nesta terça-feira, uma reunião marcou o início dos estudos para a viabilidade da desestatização do Porto de Itajaí em Santa Catarina, que foi incluído em junho no Programa de Parcerias de Investimentos do Governo Federal. De acordo com o cronograma apresentado pela Empresa de Planejamento e Logística, os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental do Porto de Itajaí devem ficar prontos no final de 2021. Depois, o processo segue para consulta pública e análise do Tribunal de Contas da União. A expectativa é que o leilão seja realizado em 2022. O local é a principal opção para os exportadores e importadores que operam em Santa Catarina e o segundo maior em movimentação de contêineres do Brasil. É um porto que cresceu cerca de 225% as suas movimentações nos três últimos anos e movimenta, por exemplo, nesse último mês, cerca de 64 mil tios, contêineres de 20 pés. Mesmo com a crise de Covid-19, o Porto de Itajaí teve bons resultados nas movimentações deste ano. Entre janeiro e setembro, a movimentação no Porto aumentou 12% em relação a 2019. O Brasil tem tudo para atrair os grandes investidores, porque tem portfólio, tem bons ativos, tem estruturação sofisticada, tem funding, tem tradição de respeito ao contrato, ou seja, tem tudo. E no momento em que os investidores procuram opções de maior segurança, eles estão buscando basicamente estabilidade, potencial de crescimento e boas taxas de retorno. E no momento em que os investidores procuram aprofundando o próprio console país, Obrigado.